Carleano Divulgações Carleano Divulgações Carleano Divulgações Alô, Santa Tereza No fim do baile o ganeiro dava um chato No copas desse sol que eu convidei pra dançar Vem da sala a gente rudopiava Sua saia levantava e a turma gritava Faz mais, deixa eu jogar pra cima Sai dessa menina, me deixa você ver Joga pra cima, deixa eu sair A maré da caminhonça pra junela Faz o meu que me perder Faz mais, deixa eu jogar pra cima Sai dessa menina, me deixa você ver Joga pra cima, deixa eu sair A maré da caminhonça pra junela Faz mais, deixa eu seguir Vem da caminhonça pra junela Faz mais, deixa eu seguir Aô, Santa Tereza Desse jeito no baile o ganeiro dava um chato Vem da caminhonça pra junela Vai, pai, vai pra mano, tecla velho Aô, cowboy Dia 16 de abril Lá na quadra do Bangu Tamo junto, meu parceiro Forró em Venecia, o índio Ale, vamos Chega de rua Chega de rua